Quá, quá, quá Todo amarelinho vai nadando sem parar Com o seu jeitinho louva a Deus com o seu cantar Quá, quá, quá Quá, 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 quá 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 Olha o patinho já sabe nadar Jesus não deixa ele se afogar Segue a mãe pata por onde ela for Deus cuida dele com muito amor Deus fez o patinho e com ele vou cantar Ele tem biquinho e asinhas pra voar Todo amarelinho vai nadando sem parar Com o seu jeitinho louva a Deus com o seu cantar Quá, quá, quá Quá, 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 quá Quá, quá, quá Quá, 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 quá Quá, quá, quá Quá, 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 quá 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 Quá, quá Quá, quá Quá, quá Quá, quá, quá Quá, quá, quá Obrigado.